A gente estava falando desse negócio de moeda de troca e tal, como é que normalmente é o pagamento dessas máquinas? Porque a gente sabe que tem muito leasing, a gente sabe que tem, às vezes você entra lá no hub, o operador é uma coisa, o banco é o proprietário, o Bradesco é o que mais tem aeronave. O Bradesco tem bastante. O Bradesco podia patrocinar nós também, né? É verdade. O Bradesco é o consórcio. Adelmo do leasing, patrocina aqui o canal. Ajuda a gente aí. Mas como é que é essa questão de giro de dinheiro, assim, de forma de pagamento? Olha, tem cliente que paga com recurso próprio e tem bastante cliente que faz financiamento. Seria a maioria, assim? Eu acho que, vou dizer para você que seria 60% de financiamento, 40% de recurso próprio. Tem muita gente que não quer financiar. O cara não quer pagar juros, tem o dinheiro, não, eu prefiro pagar e não quer financiar. E tem outros que preferem financiar, que jogam como despesa na empresa, aí é a estratégia de cada empresário. Tem toda aquela questão tributária, tem uns também que às vezes o cara tem um acesso a um investimento que paga mais do que ele vai pagar no juros, né? E ele tem um spread ali maior, então no final das contas ele sai positiva. Sim, sim. Tem muito isso, né? Tem. E essa é uma coisa que o pessoal, tipo, pede assessoria, alguma coisa nesse sentido? E a gente faz isso, viu, Vitor? A gente faz isso. A gente faz assim, desde indicar o melhor produto para o cliente, nós temos um departamento jurídico na empresa, tem um advogado contratado e a gente tem bancos parceiros. E a gente tem as trades também parceiros, né? Que a gente, quando traz máquina de fora, a gente usa as trades de company para reduzir o custo para o cliente, né? Então a gente dá toda assessoria, desde a parte financeira. Porque o cara sempre tem o banco dele, mas ele sempre quer ver uma outra opção, né? Sim. Então a gente passa o leque de bancos, o cliente normalmente manda um cadastro, né? A gente passa para os bancos. Oscila muito hoje de cliente para cliente ou tipo uma taxa fixa? Quanto o cara paga de porcentagem de juros hoje, né? Depende de cliente para cliente. É. O cadastro do cliente é fundamental para ter uma taxa melhor, né? Exato. Quanto o cara tem aplicado... Às vezes o cliente está bem endividado, né? A taxa dele é um pouco maior, né? É um pouco mais risco. É. É, exatamente. Agora, teve um movimento esses tempos aí, por conta de alta de dólar e também custo das coisas, de ter uma evasão de aeronaves também do Brasil para vender lá fora. Porque normalmente é o contrário, né? Você compra a aeronave lá fora, importa. Agora muitos aviões e helicópteros acabaram saindo, né? Não, saiu muita coisa do Brasil, mas entrou muita coisa também. Teve uma troca, então. Entrou muita coisa. Mas acabou sendo vantajoso para quem é dos Estados Unidos, por exemplo, comprar um helicóptero no Brasil, por exemplo, com um valor que pode ser até menor do que o valor de lá. Olha, normalmente o valor daqui é maior, né? Sim, normalmente sim. Por conta dos nossos impostos, né? Exato, sim. Mas assim, já chegamos a vender helicóptero. Eu vendi helicóptero para a Austrália, vendi helicóptero para o Chile. É, vale lembrar também que o mercado de aviação é mundial, né? Sim. Ele não é local, né? Então você trabalha com ele. E nem cedendo a máquina, atendendo o cliente, as características do helicóptero, ele vem, negocia o preço e leva. E como é que uma máquina dessa chega na Austrália, por exemplo? Navio. E a gente trouxe um agora de navio também. Não tem como uma aeronave desse voando. Para os Estados Unidos até dá, você já foi, né? Já. Vamos trazer agora um R66, ser novo, é, dos Estados Unidos. Voando? Voando, voando, voando. E esse long que a gente vendeu lá para o México foi voando também. É mesmo? Foi o Rodrigão que levou o caixa. Ah, é verdade. Então, a gente acaba fazendo a ida e a vinda, né? Vamos dizer assim. Sim, sim, sim. É até um negócio interessante, né? A maneira que isso daí é colocado num container que é embalado tudo. É um processo bem complexo, né? A gente faz tudo isso, né? Acessoria para o cliente lá fora, para fazer pré-compra. Sim. Então a gente tem toda uma estrutura para poder dar essa assessoria, né? E quem faz esse trâmite, por exemplo, e colocou no container e colocou, são essas tradings que fazem a... Na realidade, a trade, ela só traz, né? Só traz, só traz. Ela paga e traz, né? Entendi. Quem faz tudo isso é a gente que dá assessoria, né? A gente contrata a empresa lá fora para fazer a desmontagem. Eu lembro uma época que eu estava, eu contratei uma consultoria para me ajudar com algumas coisas do canal e eles estavam tentando achar um mercado que fosse interessante, né? E aí eles falaram, pô, por que você não faz uma venda? Eu falei, cara, você não tem noção do tamanho da complexidade. Qualquer qualidade quer vender uma aeronave. Você vende uma aeronave. Não é que nem carro, que você vem, ó, tá aqui, pega o carro e sai andando. O cara compra a aeronave, aí, tipo, pô, deu um pau na turbina. Cara, ele vai querer te encher o saco. E aí você vai ter que encher o saco do cara que vendeu, aí você vai ficar naquele e-mail. É, para você ter uma boa pré-compra, tem que seguir todos os critérios, né? Para não ter problema. É, tem cliente que fala, ah, não vou fazer. Olha, então você assina que você não vai fazer. Eu recomendo fazer. Sim. Mas são raríssimos os casos de não fazer pré-compra. É, não faz sentido. O cara está comprando um negócio, um bem tão, um valor tão alto. Não faz sentido, não faz sentido. Vai pagar o quê? 20, 30 pau, 50 pau numa pré-compra? É, depende do modelo, é. Eu acho que o investimento mais bem pago é esse aí. Entendeu? Sem dúvida. E a gente sempre procura trabalhar com empresa séria, né? Fazer hemoroscopia, tudo. Olhar todos os palitos lá. É, tem que olhar, tem que olhar. É, o pessoal brinca, né? Você vai voltar para aviação? Eu falei, cara, acho que a única coisa que eu voltaria para aviação hoje era para ser vendedor, cara. Eu acho animais. Porque seria a coisa que eu mais ia gostar. Bora, bora, bora lá. É a coisa que eu mais ia gostar de fazer, porque... É bom, é bom. Você está no meio ali, você, teoricamente, tem uma liberdade em questão do... Porque o piloto, ele, puta, uma das coisas que me incomodava bastante era a questão da liberdade, né? Tipo, o cara quer você na hora que ele quer, ele está certo. Sim, está disponível. Porque eu imagino que se eu fosse o dono, eu ia fazer igual a ele. Mas é que o cara, o piloto tem que estar um pouco mais disposto a não ter essas questões de liberdade, né? Bora, Vitão. Ah, cara, me interessa, viu? Eu acho legal pra caramba. Venda é fascinante, né? Eu sou apaixonado. É, tanto que você realiza a venda dessa... É, é fascinante.